Olá, pessoal, bem-vindos ao E-Commerce Cast, podcast do E-Commerce Brasil, um espaço dedicado a discussões aprofundadas sobre histórias e os bastidores do comércio eletrônico. Dani, mais um, né? Mais um, segundo episódio. Segundo episódio começando. E, Dani, hoje a gente tem ele que é consultor com 18 anos de experiência focada em desenvolvimento de estratégias de negócios digitais, orientados por dados e equipes de alta performance, influenciador sobre a importância da cultura de dados, visando a democratização e capacitação de pessoas apoiado em data literacy, quality e guidelines e ciência de dados, com propósito de otimização de processos, obtenção e distribuição de dados para melhor experiência e resultados. Atualmente, na Dexco, é responsável pelo núcleo de dados, desde a sua formação, como também o principal comunicador e representante do tema nos comitês executivos, digital, auditoria, gestão e riscos, assim como a atuação em comitês corporativos como membro convidado externo. Foi palestrante em eventos como E-Commerce Brasil, esteve no fórum com a gente há pouco tempo atrás, EBDI Mastering Analytics and Innovation, The Developers Conference, Chief Data Analytics Officer Brasil e outros. Vila, bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, obrigado, Nasser, obrigado, Daniel, pelo convite. Estou muito feliz aqui de ter esse papo com vocês, ter essa troca e fomentar um pouco do que é a comunidade de dados aqui no nosso país. Acho muito legal. Posso começar? Claro, você não comentou o mais importante, né? O cara é guitarrista. Além de todo esse ponto que você comentou aqui, né? Além de tudo, ele ainda arruma tempo pra tocar guitarra. Duas vezes por semana a gente tenta fazer um barulho. Ainda aqui a gente vai descer na Teodoro, montar um power thru. Exatamente. Temos um baterista, um baixista, vambora. E o guitarrista. O Vila, a gente lá no fórum conversou bastante, então eu quero muito explorar com você a tua experiência ao longo de todos esses anos, né? E viver dados ao longo de todos esses anos. A gente tá cansado de saber já da importância de dados na estratégia das empresas, né? E além da capacidade do que você consegue fazer com dados bem organizados, né? E trabalhar tanto engenharia de dados, governança de dados e análise de dados. No teu anos de experiência aí implementando esse tipo de estratégia nas empresas, né? Me fala, começa contando pra gente três principais desafios e três principais desafios e três principais dificuldades, né? Que você encontrou, né? Desafios e dificuldades que você encontrou nesse processo de implementar essa governança e essa estratégia de dados em empresas. Tá bom, vamos lá. Bom, acho que é uma pergunta bem ampla, né, Nasser? A gente tem que trabalhar algumas dimensões dentro dessa pergunta. Vamos lá. Primeiro, falando em desafios, a gente tem um que é espinha dorsal, que é a cultura. Quando a gente fala de cultura, acho que uma coisa que é background pra toda essa jornada, que eu entendo que ela continua sendo, né? Foi, continua sendo e eu não tenho dúvida que ela continuará. É uma metodologia que a gente acabou desenvolvendo, que trata quatro dimensões. Primeira dimensão é tecnologia e ferramenta. Segunda, políticas e diretrizes. Terceira, modelo de execução. E a quarta, cultura. Então, essas quatro dimensões, eu costumo brincar com o meu time, com as pessoas que eu acabo conversando, que é uma roda da fortuna, né? Então, quando a gente tem alguma atividade, uma demanda específica, um tema que precisa ser discutido, é como se eu girasse ali a roda da fortuna e falasse, puta, qual que é a dimensão que a gente precisa analisar agora? Sob a ótica de políticas e diretrizes, o que a gente deveria definir do ponto de vista de normativos, de instruções operacionais, esse tipo de coisa, né? Do ponto de vista de modelo de execução, como é que a gente vai fazer a gestão do nosso capacity, que tipo de método que a gente pode atrelar, que o método ele pode te levar mais rápido pra parede, né? Você pode automatizar o caos, dependendo da tua abordagem. Mas ele é uma carta na manga, ele é um facilitador pra te levar do ponto A ao ponto B, não necessariamente só da maneira mais rápida, mas da maneira mais saudável possível. Então, esse é um grande panorama, né? Pra essa pergunta. Acho que os principais desafios, como eu disse, está atrelado a uma dessas dimensões, é cultura. Pra mim, bicho, cultura, ela é fundamental, né? A maioria das empresas, atualmente, elas estão muito mais focadas na contratação de grandes talentos, investem um recurso absurdo em infraestrutura, e eu não estou dizendo em hipótese alguma que isso não é necessário, é fundamental. Porém, acaba definindo que a qualidade do serviço, ela vai ser entregue por esses dois grandes fatores, quando, na verdade, nós deveríamos trabalhar uma questão cultural que é muito mais importante dentro de um contexto ampliado. Não é só um time, só um time de dados que vai movimentar uma companhia, assim como a Dexco, né, de 73 anos de idade, um baita de um transatlântico, com as suas questões que são pertinentes àquele tipo de operação no mercado da construção civil, mas é importante que a cultura permeie todos os departamentos, independente de qual hierarquia ou coisa desse gênero. Então, pra mim, eu acho que cultura é o principal desafio. Um outro desafio são processos, né? Porque o processo, dados o dia que não for processo, eu fecho a minha oficina, a portinha da minha oficina e para de fazer o que eu faço, né? Então, você precisa de uma informação pra estartar um processo que vai gerar novas informações, ou assim, no start desse processo, ele acaba distribuindo novas oportunidades informacionais, né? Então, quando a gente fala sobre processo, a organização do processo, ela se dá através de uma boa organização de pessoas. Uma vez que você tem essa organização de pessoas e processos bem definidos, quando você aporta a tecnologia, poxa, do ponto A, o trajeto do ponto A ao ponto B, ele acaba se tornando algo mais fluido, né? Então, acho que processos, ele pra mim seria o segundo ponto. Principalmente quando a gente fala de implementações de grandes soluções, por exemplo, um ERP, né? Que tem muita premissa de ir pra um standard. Fácil, fácil, implementar ERP. Não, moleza, moleza. A gente acabou de sair de uma jornada, tem um ano e meio de implementar, um ano e meio não, perdão, um ano e um pouquinho, alguns meses, implementar o S4 Honda, saindo do ECC e implementando o S4. Você já tem o S4, que legal. Já, já implementamos. Na metade do ano passado, nós finalizamos toda essa jornada, período ali de hypercare ainda com algumas coisas instáveis, mas foram praticamente cinco implementações, Dani. Então, assim, a gente pegou, assim, o casco ficou um pouquinho áspero, né? Cicatrizes de batalha. Não, total, total. Óbvio que em alguns momentos do projeto, você vê um rastro de sangue, né? Então, puta, não tem bucha e água sanitária que resolva. Você percebe que tem alguma coisa estranha no piso, porque deixaram algumas marcas, óbvio. Outras a gente conseguiu contornar no meio do caminho, mas a questão do estándar foi super importante dentro da nossa jornada, né? Você tem que entender, na minha opinião, né? O que é a especificidade do teu setor, do teu segmento e daquele processo, para aí sim a gente tomar uma decisão de qual é o nível de adequação do sistema estándar que deveria ser discutida, não de fato implementada, discutida minimamente, né? Então, a gente passou por essa jornada, acho que o processo foi fundamental para a gente inclusive avançar diversas atividades dentro da nossa companhia, tá? Estou falando dos mais diferentes setores, tanto do comercial, quanto a capacidade produtiva e por aí vai. Então, cultura, processos e acho que, por último, soft skill, cara. que está atrelado também à cultura, mas eu penso mais no soft skill, assim, quando a gente fala de pessoas, né? A questão da cultura, você tem guidelines, né? Dentro da companhia e você acaba seguindo aquele barco, mas quando a gente fala das pessoas que deveriam seguir aquele barco, você precisa dar um toolkit para essa galera, né? Não só do aspecto cultural corporativo, mas também de aspectos que podem beirar fatores técnicos, né? Então, acho que a curiosidade das pessoas a respeito de novos aprendizados, sobretudo de tecnologia, para a gente sair daquela velha máxima de tipo, ah, TI precisa ser negócio, negócio precisa ser... Cara, isso, de fato, precisa acontecer, mas enquanto você fala, isso aqui é uma ação diferente, sem você ter uma atitude diferente, você não vai de nada a lugar nenhum, né? Então, a parte de capacitação, quando a gente fala de soft hard skill, para mim ele é um ponto super importante dentro dessa jornada. E você perguntou sobre acertos, né? Nas coisas que são fundamentais, eu entendo que é justamente o contraponto, né? O lado positivo desses caras. Quais são as ações, de fato, construídas, tanto no aspecto de processo, quanto de pessoas, quanto de tecnologia, capacitação mesmo, para você conseguir chegar do outro lado. Só da gente falar do S4HANA, já dava para ficar aqui, acho que eu estava de todo, conversando, falando sobre a migração do S4HANA. Acho que podemos fazer alguns cortes, né? Do S4HANA, editor, já dá uma olhada nos cortes do S4HANA. Eu vi um... Se você perguntar para qualquer profissional que trabalha com transformação, seja ela digital ou não, a cultura, ela sempre aparece como um tema, né? Sim. E aí aparece muito essa questão do mindset fixo e do mindset de expansão. Você vai ter pessoas na empresa que estão dispostas a aprender coisas novas, processos novos, e tem pessoas que vão para a zona de conforto ali, que não querem mudar o que... Você deve ter encontrado profissionais dentro da Dexco de 30 anos de casa, 40 anos de casa. É difícil um cara com 40 anos de empresa estar aberto a mudar essas culturas. E muitas empresas acham que, que é o que você colocou, que vou fazer uma transformação digital, vou investir em dados e contratei um cara de dados aqui, o problema está resolvido. Longe disso. Longe disso. Muito longe disso. Posso fazer um adendo? Claro. Você acabou me lembrando de um outro negócio, né? Tem uma CDO que eu gosto bastante, que é a Tessatai, da Towers Data Science, que ela fala do fenômeno do Data City, né? Os assistentes de dados. Porque no final do dia, o que acaba acontecendo? Quando você tem um investimento forte só nesse pedaço, Dani, que você comentou e que eu trouxe aqui no speech, você acaba deixando de lado as questões culturais, né? As questões são importantes em relação a se dada de comer ou de passar no cabelo. Todo mundo precisa ter visibilidade, né? Sobretudo entender o dado como um ativo estratégico, né? Então, quando você fala sobre o fenômeno do Assista, é basicamente ter uma área ali de dados só como um suporte ali, um daily work que não vai te levar a nada, né? A gente não está fazendo uma transformação, de fato, do mindset, da maneira como a gente opera. Então, só para complementar aquela fala do Data City, eu acho fantástico. Então, e pegando esse gancho, assim, quais são os principais erros que você observou nas empresas que você passou? Se pudesse citar três erros clássicos, assim, no que tange a dados, quais seriam? Só para me ajudar, Dani, você diz a respeito de... Em qual dimensão? Vamos tentar encaixar. Pensa, principalmente na jornada que as empresas tentam buscar de implantar uma estratégia de dados, né? Onde essas empresas capotam? Porque quando a gente, que nem o Dani falou, né? Quando a gente olha qualquer grande avanço de transformação, seja transformação digital ou transformação dentro da empresa, a taxa de sucesso não é alta, né? Contrário, né? 70% dos projetos dão errado. Exato. Então, dentro disso, desses processos de transformação, na parte de dados, que é um dos pilares para suportar esse processo de transformação, onde você encontra, olha, isso aqui acontece na grande maioria das empresas, o que você vê, né? Até porque você passou por outras empresas também, né? Conversa com outros, se de ousa, o que vem na tua cabeça? Para quem estiver escutando poder evitar ou, poxa, está começando a acontecer aquilo lá que o Vila falou. Tá bom. Assim, os problemas de dados, eles só mudam de CNPJ, né? Eles são os mesmos, independente do segmento, na grande maioria, né? Óbvio que a gente precisa tratar a especificidade do segmento, do processo, não vamos desmerecer isso. Mas a grande, alguns dos erros que eu tenho percebido, é primeiro, as estratégias de, nem vou falar de plataforma de dados, tá? Mas de você ter um ambiente para que você possa descansar, teu dataset ali, a grande maioria iniciou uma jornada de, tipo, coloca tudo de tudo. E aí vira um custo de processamento absurdo, um custo de storage muito grande. Então, esse é um erro bastante comum. Todas as fontes, pega todas as fontes disponíveis. Pega tudo de tudo, pega tudo de tudo. Então, esse é o primeiro erro. O segundo erro, eu destacaria como o mais importante, que é, porque se está atrelado à eficiência operacional, a FinOps, entre outras coisas, que a gente poderia ter um pouco mais de balanceamento dentro da estratégia de CAPEX e OPEX, né? Mas é um erro bastante comum. O segundo erro, eu vejo que é, uma vez que você tem tudo de tudo, e geralmente essas demandas, elas acabam vindo externas, né? Integra o GA por completo. Não tem um mapping do GA para você discutir, né? O dataset que você realmente vai fazer, é uma análise. Então, o primeiro movimento integra tudo de tudo, e depois o segundo é, tá, e o que você vai fazer com isso? Ah, não sei, eu só preciso de tudo. E o segundo erro é não definir a pergunta que você precisa fazer para os dados. Que esse, para mim, eu acho que ela é a base de tudo, né? O que você quer responder com base nisso? Porque ele, com certeza, se a gente fizer um exercício aqui, faz uma sessão aqui de brainstorm, minimamente para que a gente consiga definir quais são os principais tópicos a serem respondidos, ou que a gente possa validar algumas hipóteses, né? A gente consiga, de fato, conduzir. Então, esse, para mim, é um dos principais... Fiz eu lembrar um ponto, a gente estava participando de uma concorrência, uma RFP de CRM, e a gente começou, estava na PETS na época, e a gente começou a fazer alguns bens, né? Falar com outras empresas. E todo mundo estava fazendo exatamente o que você falou. Todo mundo tinha o famoso Data Lake lá, que depois virou Data River, e etc., e colocando dados lá dentro. Tá, perfeito. Todo mundo estava nesse ponto, né? Eu já tenho todos os dados num banco de dados só. E o que eu faço com isso? Como é que você devolve isso para a ponta? Como é que isso se traduz em ações? Ninguém fazia. Exato. Então, para que você precisa do dado ali se você não vai usar ele para nada, né? É bem nesse sentido. Totalmente, Dani. Aí você gera um outro problema. Depois você vai descobrir um mês, dois meses, ou seis meses, no máximo, tá? Depois que alguém de governança, sobretudo financeira, vai chegar e vai falar assim, por que o custo está crescendo tanto assim? Não, vamos otimizar. Aí você vai chegar para o teu parceiro, para o teu e-sakeholder, e falar, cara, a gente precisa otimizar. Não, não posso, porque isso e aquilo. Cara, daí você tem que ter um jogo de cintura, precisa ser bem inteligente no sentido de, tipo, cara, quais são as principais dores, né? Que eu preciso resolver. E aí eu estou usando isso como pano de fundo para linkar com o meu terceiro item, que é a má definição de objetivos de negócio. Quais são as dores, né? O que eu preciso resolver? Porque também parte do pressuposto que um time de dados, quando ele vê uma necessidade de integração, ele também precisa ser provocativo no negócio. Tá, você vai fazer o quê? Por que eu preciso integrar tudo? E qual que é o objetivo? Que dor que a gente está resolvendo? Vou falar um pouco do nosso dia a dia, né? A gente tem uma cobertura da camada transacional da companhia bastante grande, né? E eu estou falando de uma jornada SAP, né? Onde a gente traz todos os dados brutos, com dois grandes métodos de integração e tal. Tem alguns detalhes que são bem interessantes nessa arquitetura. Porém, as demandas, elas acabam nascendo, por exemplo, departamentos lá de planejamento do controle de produção. Ah, eu preciso de tais informações aqui, tais datasets. Ou replicar uma transação, né? A gente vai lá, faz uma análise de quais são as tabelas daquela transação, beleza? E integra esse cara. Disponibilizei lá na nossa plataforma, que hoje é o Databricks. Maravilha, mas o que esse cara vai fazer com isso? Que análise que ele quer fazer? Que análise que ele quer fazer? Que pergunta? Qual é a resposta que ele precisa encontrar? Porque minimamente eu poderia ter uma otimização do meu processo de integração, né? De fatiar, fracionar essas tabelas e fracionar a minha camada de processamento. Fracionar também a minha camada de distribuição. Qual é o índice de atualização que eu preciso controlar? De armazenamento. Exatamente. E por fim, como é que eu vou modelar para ele construir aquelas respostas que ele tanto precisa? Então, acho que o gap de definição do objetivo estratégico de quais são as dores de negócios a serem discutidas eu acho que também é um dos principais pontos. Tem um ponto que você trouxe que é quem está do lado técnico, né? Quando a gente tenta conversar com a área de negócios e vai fazer essas conversas, na nossa cabeça a gente também está pensando, por exemplo, em engenharia de dados qual que é o melhor stack que eu vou usar para armazenar melhor esse dado? Tem coisa que vai custar centavo de dólar tem coisa que pode custar dólares, né? Então, dependendo de velocidade tempo de que a pessoa quer aquele dado disponível essas coisas todas afetam a estrutura stack que eu vou montar e o custo que isso vai ter depois. Não é porque a gente está perguntando que a gente é chato também um pouco, mas não é... Mas peraí, o que você quer fazer? Exato. Não, e a gente tem exemplo prático disso, né? É muito difícil arrancar um briefing assim da área de negócio? Cara, eu vou colocar que é desafiador, né? Porque assim, é... E é complicado, né? Quando se fala, né, Dani, da parte de arrancar o briefing é... Eventualmente você... Não dá para você atribuir a clareza do que é dado de pergunta... Esse tipo de... Do nosso trabalho ali do dia a dia para alguém que tem... Está com outro tipo de pensamento está enxergando coisas que vão além também da nossa realidade. Então, acho que a principal provocação é que a estrutura de dados ela também precisa ser negócio na prática. Ela precisa beber, respirar aquilo no dia a dia. E versa vice, né? É que parte de uma coisa simples eu acho que do ponto de vista do soft skill questões que atrelam cultura atrelam capacitação falta um pouco de curiosidade como um todo, de ambas partes, né? Então, ter que conhecer mais o negócio o negócio conhecer um pouquinho mais de... Não quero que você programe Python, né? Muito menos você trabalhar dentro da minha plataforma utilizando as melhores tecnologias que eu tenho hoje mas dentro da minha plataforma com este cluster, nessa área projetizada com esta linguagem que é o SQL para quem está estendido você vai seguir essa boa prática você vai participar por essa jornada de capacitação você não quer? Então vem comigo, né? Então acho que esse ponto é bem importante. E Vila, você... Lá no evento no Fórum E-Commerce Brasil você contou muito da jornada que vocês... Ah, desculpa te cortar eu vou te cortar vou rapidinho porque eu lembrei de um outro ponto que você estava falando sobre essa definição e eu ia dar o exemplo sobre método, né? A gente trabalha com essa parte de definição planejamento de controle de produção trouxe pra gente uma necessidade de apontamentos, né? e nós tínhamos que entregar esse dado real-time só que na prática a operação não era... Real-time Real-time, né? Near real-time e naquele momento a gente falou poxa, toda a nossa infraestrutura, né? Toda a plataforma ela foi desenhada pra determinado tipo de operação pra essa característica onde você tem o dado atualizado num range de 1 a 3 horas porque essas são as características dentro da nossa indústria pra este cara aí começa aquela coisa assim não, mas TI não faz não, mas puta, a plataforma não presta pra isso não, gente é uma questão de desenho que você comentou sobre stack, né? a gente precisa entender qual que é a necessidade pra ter a melhor adequação da stack então a plataforma obviamente ela tem condições ela tem flexibilidade pra isso mas a gente precisa entender dar a César o que é de César poxa, olha este pedacinho aqui é possível mas vai gerar este custo e deixa as coisas claras bom, o resumo da ópera a gente teve que colocar no Kafka pra estremar o dado gerou um streaming montou uma arquitetura de streaming entregamos o dado num range de 1 a 15 minutos de atualização e resolve o drama, né? mas se você for analisar na prática esse é o tipo de tema que faz sentido ele estar no Databricks pra aquele departamento eu não estou falando sobre o método de streaming sim, sim mas pra aquele departamento que é um dado transacional poxa, faz sentido a gente ter uma uma interação direta com outro tipo de aplicação exato né, Fiore por exemplo no contexto S4HANA pra você consumir um dado real time e até você uma coisa que as pessoas esquecem o dado sai da aplicação transacional mas ele pode voltar pra aplicação transacional sem dúvida sem dúvida então a maneira que o usuário às vezes quer retomar aquela análise ou aquele cálculo aquela informação consolidada a interface na qual ele vai usar o processo na qual ele vai usar é de um sistema transacional também às vezes do mesmo sistema transacional no caso do SAP que originou o dado então o profissional que trabalha isso precisa ter um pouquinho essa visão também não só de dados mas também da aplicação e ajudar o usuário a falar olha, o que você encosta durante o seu dia onde você está mexendo durante o seu dia exato e aí eu queria explorar agora um pouco essa esses diferentes níveis de maturidade que a gente tem nas empresas sobre dados no fórum você contou muito obviamente no case da Dexco essa jornada então você usou muito essa palavra a jornada de dados dentro da empresa e quando a gente lidera a área de dados dentro de uma empresa essa jornada ela não é uma jornada de dias, meses é uma jornada de anos e eu vou até citar aqui algumas partes da tua apresentação eu queria que você passasse um pouco essas etapas em que você fala como é que a gente sai de uma etapa de convencimento organizacional onde eu tenho que convencer conselho, diretoria para ir para uma etapa de implementação da estrutura do começo do início disso para a consolidação e depois para a expansão conta um pouco e não precisa ser só na Dexco na tua experiência como é que é construir essa jornada e assim tenta te trazer mensagens de luz e amor no sentido de que dá para fazer e tudo mais eu sei que demora mas eu queria que você organizasse um pouco para as pessoas que estão escutando essas etapas e essa jornada de dados porque eu acho que ficou de uma maneira muito clara para quem quer se organizar como fazer tá bom legal bom primeira coisa acho que tudo parte de uma visão qual que é a visão da companhia do ponto de vista estratégico quais são os grandes objetivos quais são os imperativos estratégicos que estão na pauta legal então o primeiro passo é pegar quais são os principais objetivos e começar a fazer o cascateamento dele como que eles como que uma visão da estratégia de dados conversaria ou pode conversar com cada um desses objetivos então esse seria o segundo passo esse segundo passo é construir esse blueprint de visão estratégica aí nisso tem o profissional a profissional de dados entendendo a estratégia da empresa sem dúvida precisa ter assim é importante querendo ou não pra quem pra gente que tem o background técnico aqui né acaba sendo uma fortaleza porque querendo ou não a gente sabe o como né pode ser construído mas pra nós é um desafio e a gente é interessante que a gente se desafie cada vez mais sobre a ótica de negócio pra justamente conseguir conectar construir esses comos ou direcionar de uma maneira mais assertiva esses comos né e como é que é o papel da alta liderança nesse nesse processo que é essa fase 1 de convencimento não é barato investir em dados né uma vez eu entrevistei um CEO e ele falou o mais difícil é você convencer o board lá que você precisa investir milhões de dólares na estrutura de dados e ele falou então a dica que ele deu na época foi começar pelo final vou vender a minha visão falou olha eu preciso investir aqui 5 milhões pra montar uma estrutura de dados o board vai falar poxa 5 milhões de reais é muito dinheiro a gente precisa fazer isso agora vem os questionamentos aí ele vendia no final a visão primeiro ele vinha com a visão olha eu quero que quando o cliente entra na loja a gente tenha a capacidade de identificar o cliente identificar o histórico de compra deles e rapidamente devolver uma recomendação de compra pra aumentar a ticketing média poder criar réguas ali na hora enfim ativar campanhas na hora etc aí o board vai falar não a gente quer fazer isso então pra fazer isso eu preciso criar uma estrutura de dados pegando o gancho nisso que o Nasser falou o profissional de dados conhecer do negócio mas você ter tem um papel importante ali da liderança da empresa de estar comprado e te ajudar a vender isso sim é fundamental Dani mas a gente teve bastante sorte particularmente tive bastante sorte neste processo foi muito feliz nisso porque o que aconteceu a partir do momento que vamos falar exclusivamente de Dexco porque acho que são os principais os grandes avanços dentro de um contexto de dados falando de Master Data arquitetura governança enfim uma seara mais ampla primeiro que essa jornada ela passou identificando qual que era a dor do negócio então na nossa ótica então fazendo só um contraponto em cima do que eu estava comentando pro Nasser isso não elimina a necessidade de você entender qual que é a visão estratégica e como que você pode construir a visão estratégica de dados pra atingir aquele objetivo isso foi feito só que uma vez que a gente tinha essa visão ainda com um certo blur vamos colocar a gente falou assim tá bacana agora quais são as grandes dores e naquele momento o tema era cadastro e cadastro o pessoal acha que é um simples form que não tem processo é um negócio bobo quando na verdade ele é a essência de tudo ele é o foundation de toda essa estratégia você vai falar a clássica garbajin garbage out a gente costuma dizer tem um grande amigo meu que ele fala que é o processo cisso cheat in cheat out traduzido entrou lixo mas sai lixo exatamente então na verdade gente nós pegamos aquelas principais dores a respeito do tema de cadastro e aí com aquelas dores do tipo devolução a performance de cadastro go to market entre outras coisas a gente começou a desenhar o processo cadastral entender e aí avaliando landscape de tecnologia landscape industrial porque isso passava por product life cycle management uma série de outros sistemas e com aquele panorama naquele momento eu falei poxa nós precisamos isso aqui é uma jornada então a gente precisa iniciar com a fundação isso não vai eliminar ações de arquitetura de dados onde a gente tem um lake e nós já estávamos numa formação até que interessante do lake tradicional daquelas primeiras visões 5, 6 anos atrás com a AWS hoje super difundido no mercado com vários novos componentes e outros assuntos a respeito de BI não só da arquitetura mas ali com o BI poxa vamos conectar essa jornada onde a gente consiga trabalhar a camada estruturante pegar carona nos roadmaps estratégicos da companhia por exemplo implementação de S4 entre outros movimentos e como que a gente vai estruturando no paralelo lake como que a gente vai garantir mais qualidade do dado como que eu vou conseguir garantir uma melhor análise como que eu vou conseguir garantir uma melhor performance das nossas aplicações das visões de BI e por aí vai uma coisa que eu vejo você comentou um negócio extremamente importante que é muita gente de tecnologia acha que as coisas na empresa conseguem acontecer uma depois da outra não vai acontecer vai acontecer ao mesmo tempo então isso que você comentou de pegar carona em projetos maiores que estão acontecendo entender outras frentes de tecnologia que estão acontecendo para você encaixar jornada de dado é extremamente fundamental porque ninguém vai esperar você fazer um projeto que tem começo termina depois faz o outro isso não existe não e tem um componente que eu acho que é pior viu Nasser se você primeiro que não vão te esperar e segundo se você não pega carona a tua chance de ser enfraquecida é muito maior estrategicamente então pegar carona é bom porque daí você não fica numa carreira solo você vira um grande coletivo e sai daquele movimento então a conexão Dani tentando te responder naquele momento porque como era um tema muito quente e justamente a gente foi buscar os temas que eram mais sensíveis esse era um deles esse tema estava na pauta do conselho estava na pauta do comitê executivo então à medida que a gente conseguiu construir um business case esse business case ele passou a ter reports pontuais para cada um dos nossos comitês pertinentes a cada etapa do projeto e obviamente acabei comunicando essa estratégia e um dado momento dessa comunicação da estratégia foi bem interessante que eu me lembro que me questionaram assim falaram Vila e quando que termina o Lake? eu falei não estou fazendo um bom trabalho porque Lake não tem fim nunca termina não tem fim só tem começo tem otimizações dentro dele mas ele não tem fim gente então aí é uma parte de você adequar o teu speech obviamente não vai trazer assuntos tão técnicos mas falar assim sobre a ótica de negócio quando a gente aumenta a velocidade do processo de cadastro eu consigo garantir go to market pelo menos na nossa jornada aqui B2B quando a gente está olhando o nosso roadmap estratégico que era entrar no canal do B2C a gente está falando de toda uma categorização dos nossos produtos do ponto de vista informacional para que eles tenham melhor indexação para que eles consigam garantir uma experiência no site do ponto de vista de consumo navegabilidade dos usuários muito melhor tanto para quem é dev construir o site gerar taxonomia e por aí vai assim para o usuário final que está comprando uma torneira uma cuba uma bacia nesse processo você comentou você passa por uma análise de sistema transacional que a área por exemplo de catálogo não tem às vezes não tem um PIN às vezes está desatualizado e não tinha eu perguntei cadê o Master Data? Oi? Oi Kim? Como é que passa no cabelo? Aí eu vi como uma oportunidade então quando você faz esse desenho da jornada você começa a tocar em várias áreas de tecnologia não somente a parte de dados mas a parte de sistemas e de maturidade da empresa sim e você começa a explicar principalmente para a executiva para o executivo não técnico que os dados não pertencem somente ao sistema transacional que o gera o conceito do Leic é você se você é uma empresa que quer ter uma estratégia de dados você precisa ter uma camada de dados separada da sua camada transacional então construir isso é a resposta que você falou gente o Leic nunca vai acabar igual o RP seja ele qual for nunca vai acabar na empresa você vai ter um sistema transacional o que acontece é que as pessoas principalmente quem vem de uma época de implantação de muito sistema transacional ah não esse dado é do CRM é só do CRM não esse dado é do RP é o dado fiscal do produto ele fica só lá no fiscal e eu tenho que conectar no sistema fiscal para tirar esse dado não não é assim que as coisas funcionam tem uma cadeia de impacto muito maior e aí ensinar isso para para conselho para administração para eles entenderem ah então quer dizer que eu tenho uma camada agora de dados técnica que está separada dos sistemas transacionais que recebe transforma e devolve dados também exato isso é um dos foi uma realidade dentro do nosso do nosso movimento uma das coisas também que foi bem importante e assim foi comunicar que o dado ele é volátil ele vai mudar ele vai alterar mas a gente precisa ter processos que gerem consistência dessa informação eu costumo dizer que a governança de dados ela é igual a um fórmula 1 para quem não tem condição de dirigir um fórmula 1 não conhece o bicho você entra lá no cockpit do fórmula 1 você acelera você vai de 0 a 100 em questão de segundos e você pode dar na parede a governança ela precisa entrar no fórmula 1 mas você põe guardrail para o pessoal conseguir minimamente seguir o trajeto da pista pode avançar um pouco no gramado em algum momento pode rodar o carro mas você está ainda com uma certa proteção e é isso que na medida do possível a governança os temas a respeito de foundation eles vão trazendo e comunicar isso foi um baita de um desafio e outra oportunidade que foi importante ainda conectando com a pergunta do Dani foi a empresa ela é óbvio né todo mundo num movimento estou falando quase sete anos atrás todo mundo num movimento de transformação digital e eu sempre falando de transformação digital através da gestão de dados qual era a importância disso e obviamente o contexto global sobre a pressão de ter uma estrutura de dados isso é algo que favoreceu poxa vamos usar isso como uma alavanca para que a gente possa conectar dentro do roadmap estratégico da companhia então esse link foi fundamental para a gente falar sobre cultura de dados dentro da empresa quais foram os frutos bom o primeiro é que a gente conseguiu em algumas das conversas eu me lembro em um comitê eu recebi a provocação não estou lembrado se foi do nosso presidente na época imagino que sim mas foi Vila mas quais são os principais itens dentro de uma cultura de dados que uma empresa deveria ter e a gente começou a falar sobre definição de valor estratégico construção de mindset veracidade de informação enfim a gente acabou definindo alguns principais atributos e com aquele material aquilo fez tanto sentido que acabou gerando um fruto de entregar a mindset digital e dados como um atributo dentro do refresh cultural que foi feito na companhia então teve o buy-in de diversos departamentos sobretudo do RH naquele momento e foi super oportuno a empresa pela ótica de processo com algumas ineficiências uma questão cultural que precisava ser revista puta vamos juntar a fome com a vontade de comer e aí pegamos foi construído com todo esse pacote sintetizado em alguns atributos e dados estava ali e aí depois a gente começou a falar sobre jornada de capacitação e tudo mais para criar áreas estendidas e defendendo um roadmap de plataforma e governança de dados para que a gente tivesse primeiro visibilidade e homologação federalização de dados dentro da plataforma e minimamente homogeneização de equipiais ainda que seja muito difícil porque você tem especificidade departamental mas você tem o espelhamento de departamentos em diferentes unidades de negócio supostamente deveriam ser iguais a maneira de enxergar o que ela pode ter divergência que a gente vai só tocar nele e falar só dele daqui a pouco então aí você falou essa parte toda de convencimento então teve uma ajuda obviamente também os astros se alinharam lá fora sim foi ótimo o conselho estava no momento de discussão sobre o assunto então teve o momento certo da reentrada na terra teve o espaço para poder colocar um projeto desse e aí você foi para implementação e depois consolidação e expansão conta um pouquinho dessas últimas três etapas como que é isso porque daí você bate com o usuário de verdade de dados você bate com o usuário de negócio você tem o Data Steward ali para ajudar você a se organizar conta um pouco essa aí conecta um pouco com o que a gente conversou no começo do podcast que foi tudo partindo do princípio de uma visão então a gente construiu uma visão onde minimamente a gente conseguiria gostaria de entregar flexibilidade informacional condições de infraestrutura self-service e no final do dia agilidade escalabilidade para a operação completa e todos os departamentos de uma maneira descentralizada com aquele speech fazendo sentido e aí no final do dia para a jornada mais tech a arquitetura mexe então com aquele movimento tendo o buy-in a gente falou agora nós precisamos mudar essa tecnologia passar por uma atualização de novo um convencimento de fazer o translate do técnico para o valor de negócio o grande pulo do gato eu acho que em alguma medida estou tentando trazer no speech foi achar onde que era a dor eles sempre estão aí no bolso qual que é a dor dessa turma como é que eu vou convencer onde que a gente conseguiu conectar primeiro homologação dos dados que eu havia comentado anteriormente então eu preciso ter uma única centralizar a nossa distribuição de informação dentro desse contexto de centralidade a gente conectou com um speech global que era a jornada data driven as empresas precisam se tornar orientadas a dados bom e aí com base nisso em 19 a gente namorando a Databricks decidimos fazer oficializar o relacionamento e aí começamos a implementação naquele momento de 2020 foi feito todo de 19 para 20 foi feito esse convencimento saindo de uma arquitetura que nós tínhamos na época a AWS N componentes aqui para a arquitetura de Databricks e eu me lembro de um comitê eu não lembro se foi o conselho ou o comitê digital que a gente eu coloquei lá no slide Data Lake e Lake House isso antes da apresentação eu me lembro que eu estava conversando com o Ale do meu time eu falei cara como é que a gente vai explicar qual é a diferença do Lake para o Lake House aí pensamos 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 daí o Ale virou para mim e falou assim Vila imagina que o Lake ela é a represa de Guarapiranga uma capacidade de armazenamento muito bacana coisa e tal e o Lake House é Itaipu além de você estar capaz de armazenamento infinitamente maior você gera energia eu falei cara isso é genial vou conectar com outra coisa eu vou levar para o comitê que é como se hoje na companhia por mais que você tenha uma distribuição de dados por duplicidade e diversos erros é como se eu tivesse uma fotografia no escuro se eu falo que é 10 e você fala que é 15 do mesmo cara do mesmo assunto tem alguma coisa estranha então é basicamente você está andando no escuro não tem confiança falei vamos conectar esse speech de Guarapiranga e Itaipu com uma fotografia da companhia dos departamentos que uma vez que a gente faz este movimento a gente consegue acender as luzes departamentais e a analogia das luzes acendidas é basicamente a disponibilidade de dados e a geração de energia é quando as pessoas tomam decisões com base naqueles dados estão gerando reports e por aí vai isso foi genial foi comprado e aí putz começamos a jornada de implementação e aí conversa com o usuário explicando por que que a gente saía daquele movimento e o convencimento com o usuário vou te dizer que a gente não sofreu tanto por quê? porque a grande maioria na maneira como nós tratávamos no passado e aí são detalhes mais técnicos mas sem entrar no mérito a condição de você entregar para quem é usuário de negócio o dado para ele operar construir o sandbox para eles na época estava muito distante eu falei poxa nós precisamos de uma plataforma onde eu consigo ter visibilidade end to end do que acontece aqui e o que deixa de acontecer também para que passe a acontecer aqui como que isso se materializa por exemplo processamentos e uniões de informações que acontecem em Power BI da vida que deveriam ser tratados dentro da plataforma hoje a gente consegue ter essa visão então esse foi o nível de articulação para a implementação e essa discussão com o usuário com o usuário e principalmente com os comitês falando que nós faríamos uma jornada de capacitação porque daí foi a cereja do bolo nós conseguimos amarrar e aí construímos um programa lá de formação que se chama Master of Data bem heavy metal toda analogia com Master of Puppets exatamente eu costumo dizer sempre no fórum qualquer semelhança com molejo é mera impressão cabelo na cintura mas aquilo foi o pulo do gato sabe Master e Dani foi bem importante e finalizada os aspectos de implementação passamos pelos desafios convencionais de uma nova plataforma mas principalmente no quesito integração SAP esse aqui é um capítulo a parte que é um assunto bem extenso e aí quando nós finalizamos passar para a consolidação que foi o segundo ano foi poxa tomar a decisão de construir uma jornada de capacitação muito mais extensa então com os nossos meetups trazendo parceiros convidados externos parceiros estratégicos dentro do contrato porque a gente precisa se valer de um benefício de ser uma companhia grande com contratos expressivos que tem sua relevância os parceiros ajudam muito nisso e os parceiros acabam contribuindo não só por isso obviamente mas é uma relação que é boa para ambas partes e aí com isso a gente conseguiu dar uma é como é que fala o Ale fala bastante lá do meu time fala cara a gente deu um pedacinho do céu porque antes você conseguia você tinha o dado em conta gota doses homeopáticas e agora a gente conseguiu fazer um movimento de distribuição e isso é transformacional né a hora que você começa não cara assim foi absurdo o número de salas que foram as luzes acendidas é absurdo assim de distribuição mas de novo qual foi a estratégia pegar carona no projeto do S4HANA isso foi fundamental a gente sabia de qual era o movimento estratégico decidimos a plataforma antes para casar o nosso processo de implementação no paralelo onde a gente estava terminando terminando é implementando Master Data ou MDG Master Data Governance o S4Ariba concurso Access Factor readequação de Salesforce cara uma stack assim absurda e isso foi fundamental para a gente e aí na parte de consolidação como que a gente chegou naquilo abdicando de alguns temas de governança porque de novo é o guardrail né então assim em algum momento você precisa criar shortcuts né mas é interessante que o shortcut ele seja pavimentado em alguma medida se não você passa pelo mato e deixa só aquele rastro ali a gente precisa repor aquele gramado traz os corpos no caminho exatamente então nós sabíamos que isso aconteceria foi consentido então algumas em algum momento em algumas curvas desse caminho da nossa jornada a gente deixou de colocar o guardrail né porque nós sabíamos que seria difícil de chegar do outro lado na adoção na taxa de adoção no volume de usuários que a gente tem hoje na capilaridade informacional que nós temos hoje foi consentido e isso nos levou para um quarto ano de governança de foco total e eficiência ali da nossa operação otimização de finops otimização do substream isso é extremamente importante para o líder de dados da empresa que está escutando que acha que precisa focar em todas as frentes de uma jornada de dados no ano 1 no momento 0 então ele quer não, não a gente tem que ter a melhor governança não, a gente tem que ter a melhor calma você vai chegar a um momento em que isso vai ser crucial para o projeto não é agora né então essa esse fase essas fases que você organizou né essa quebra que você organizou e aí saber agora assim lá na frente a gente vai cortar caminho aqui vai né ter a a ideia e o planejamento de fazer isso e depois chegar né pra falar olha eu vou agora sim focar em governança né isso é fundamental fundamental escolher as batalhas né é uma arte eu acho que não tem receita de bolo vai muito da tua percepção de negócio e de como que a gente consegue construir uma jornada técnica em favor ao negócio né então eu acho que isso daqui foi algo foi um é um baita de um case hoje né a gente tem a felicidade de ser bastante convidado pra comentar sobre isso enquanto uma indústria né que só perde em inovação em características de inovação segundo o nosso membro lá do coopter executivo segundo ele nós só perdemos no setor da pesca né em inovação então enfim é uma brincadeira né tem um fundo de verdade mas pra uma indústria desse tamanho com a relevância que tem de mercado né com Brand Awareness sobretudo Deca né marca super consolidada poxa você colocar uma jornada fundamentalmente tech é desafiador até mesmo pro conselho né porque tá habituado a fazer o business de uma outra forma TI mais só operação ali do dia a dia e naquele momento capex tá pensando em indústria tá pensando em maquinário total 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 PLC e vai né indústria 4.0 que também é bacana mas precisa equilibrar essa disputa de capex vai ser uma dor em qualquer empresa no mundo todo o que priorizar como priorizar tem metodologia que ajuda nisso e se não enfim e mesmo assim é difícil total aí nesse tipo de jornada você tem vários tipos de empresa né tem empresas que são mais tech e empresas que são menos tech pra quem tá vivenciando isso né como que você orienta o profissional que tá vivenciando isso quais skills ele tem que ter interno e quais skills faz sentido você ter parceiros pra apoiar tá é eu vou te falar como eu acredito que isso funciona né primeiro que independente do teu do montante financeiro que você tem porque depende muito da característica do ano né macroeconomia entre outras coisas isso vai direcionar bastante teu investimento e o equilíbrio entre CAPEX e OPEX mas o que que eu entendo como ideal primeira coisa é que a jornada de dados né e os dados obviamente eles sejam encarados como um ativo estratégico de novo fazendo a conexão das visões né do estratégico pra visão do time de dados é aí segundo ponto é interessante que você faça uma um equilíbrio é importante ter um cortin de dados né principalmente por preservação de know-how do próprio business porque uma vez que você tem uma operação fundamentalmente terceirizada é é possível de ser executado sim perfeitamente possível mas se você não tiver um cortin que consiga tá ali fazer o acompanhamento e ter pontos consultivos por conta da especificidade do negócio que é um know-how cara explicar pro terceiro o que que é exatamente não é um bicho simples né você tem que você precisa ter um certo carinho então como que a gente construiu isso bom dentro da nossa dentro da minha estrutura basicamente 30% do meu do meu team tá atrelado a uma jornada CLT 30% a uma jornada ao modelo contratual como PJ né esse 60% do meu montante financeiro eles compõem um cortin esse cortin ele é basicamente preservação de know-how assim como sem fazer diferença por conta de modelo contratual a mesma camiseta o mesmo crachá mas um cortin tem uma preservação de know-how muito grande consegue ter um fator de acompanhamento maior que são pessoas que tem uma jornada de casa eventualmente de longa data ou um pouco mais recente mas você consegue ter um outro nível de abertura e os outros também salva as proporções né mas com uma grande competência de execução também você soma esses dois caras que compõem um cortinho os outros 20% a gente aloca em escopo fechado e os outros 20% num pulmão estratégico né então o pulmão estratégico é basicamente é puta eu tenho uma necessidade eu preciso de um cara de data vis vem aqui converso com o parceiro A com o parceiro B então isso foi fundamental pra gente você se usa dessas pessoas que estão no time pra chamar esses especialistas de fora sem dúvida mas o que que foi o que que eu recomendo né e foi fundamental é reconhecer um pouco da insignificância do ser onde que você faz legal e onde que você precisa de apoio não é demérito nenhum cara tem muita gente no mercado tá lotado de essa competência então movimentos que foram bons entender onde que a gente realmente deveria ter uma preservação e uma atuação integral e quais eram as atividades que eu poderia ter um nível de abertura um pouco maior segundo realização de muito benchmarking muita troca isso a gente fez por demais no começo e continuamos fazendo com uma jornada até que num nível de maturidade mais bacana do que lá atrás obviamente trocando com as pessoas porque assim não é receita de bolo exata né cara assim não é magia né a gente fez um movimento de data literacy que eu achei bacana a gente falava assim que ciência de dados não é alquimia né cara não é alquimia a gente precisa só definir quais são as nossas batalhas fazer um escopo bem delimitado pra começar um nível de exploração dentro daquele daquele recorte né ou eventualmente deixar uma camada de exploração absoluta pra você construir validações de hipóteses mais ampliadas e convergir depende do em que momento do double diamond que você vai trabalhar né então benchmarking foi super importante dentro dessa jornada e uma boa relação com os nossos parceiros né fazendo valer de grandes contratos esse tipo de coisa também nos ajudou com as trocas com as conexões Brasil fora então isso daí eu recomendo bastante né o pessoal até a atenção a gente falou um pouco de antes sobre o que você encontrou de sucesso comum né nos projetos acho que quando você entrou ali na parte de cultura de processos e soft skill indo rapidamente na parte técnica né sem a gente precisar entrar muito no detalhe mas você falou muito dos parceiros da importância dos parceiros alguma dica pra ajudar o diretor de dados a pessoa que tá responsável por dados a escolher os parceiros porque você tem parceiro de cloud tem parceiro específico de dados né e tem qualidade nas soluções às vezes muito difíceis de você mensurar a diferença entre uma e outra né tem alguma forma que você orienta esse profissional a poxa como é que eu escolho quem vão ser esses grandes parceiros que vão me ajudar legal acho que pro mercado de dados eu vejo que tá bem difundido né a questão de tecnologia a grande maioria pelo menos da nossa rede atualmente todos estão trabalhando com a mesma stack né então isso acaba tendo uma certa similaridade o menu ele fica mais extenso fatores que são diferenciais é a construção dos cases desses parceiros né e a similar e qual é o nível de especificidade né foi pelo segmento então cases atrelados ao nosso segmento ou similaridade por processo independente que é um segmento análogo por exemplo mas dentro do processo de planejamento de produção ou de venda né de execução comercial então acho que a grande estratégia que a gente utilizou né e utiliza querendo ou não pra trazer os nossos parceiros são essas duas óticas semelhança por segmento assim como especificidade dentro de um processo e na escolha da stack na escolha da stack é uma decisão nossa né a gente não atribui ao parceiro a responsabilidade a responsabilidade é uma análise e aí é uma análise de quatro meia dúzia de mãos né junto com o time de arquitetura de TI e tem diversos atores tem que ser é uma disciplina ampla né a parte de dados a gente vai definir mas é isso não elimina a troca tem que haver essa troca sim porque pode ter alguma captura de oportunidade de substituição do da ferramenta A pela ferramenta B de soluções complementares né que são coisas que a gente está discutindo para dentro da nossa plataforma de dados hoje que vai é assim a plataforma hoje nos entrega uma condição muito boa de operar né com diversas features mas existem algumas coisas que a gente está discutindo como que eu poderia ampliar dentro do meu ecossistema externo é como dizer dentro de uma área de um corporate venture capital quando você tem uma frente de inovação e você utiliza parceiros para te ajudar a executar determinada dor a resolver um determinado tipo de problema na ponta assim como você pode investir naquele parceiro para ter uma avenida de crescimento transversal ao teu negócio então é um pouco dessa lógica para dentro da realidade mas definição ela está mais aqui isso não elimina que eu não vou ter uma escuta ativa e falar cara isso é interessante eu sempre vou pedir opinião né do que está sendo feito o que é bacana ou não do mais simples ao mais ao mais crítico eu digo assim de stack mesmo assim de simplicidade de estratégia de treinamento por exemplo eu já passei por experiência assim que é difícil garantir governança dos dados todas as empresas dados sempre foi uma dor assim desde exemplo eu já trabalhei em empresa que tem muitas frentes né então a Pets por exemplo loja física clínica veterinária centro de estética eventos de adoção e-commerce etc e outros casos e uma área que é muito dependente de dados também é a área de mídia né o pessoal quer traquear tudo é traquear app e para cada plataforma é de um jeito assim como criar uma cultura de governança de dados que todo mundo olhe para os mesmos indicadores você entra numa sala você mostra um dado que está ruim alguém levantou e me falou não está certo esse número clássico né a primeira coisa que o cara faz é criticar o dado você tem algum exemplo você está calculando como o cara questiona e isso como é que você embarca esse pessoal primeiro para confiar no dado e segundo fazer todo mundo olhar para o mesmo indicador criar uma cultura de dados que todo mundo olhe para a mesma coisa e não cada área fique criando análises distintas claro que algumas análises são necessárias mas os principais indicadores da empresa como é que você faz todo mundo abraçar o mesmo pool de dados é a receita do bolo para uma mega cena essa daí né gente essa pergunta muito boa Dani cara não é algo simples porque fazer as pessoas entenderem que aquele que piar depende muito do processo então você pega como eu comentei processos que são espelhados departamentais mas tem uma especificidade você precisa combinar o jogo né quando esse jogo não é combinado o problema ele vira do dado e quando o problema é do dado é um problema de TI para acabar com essa história do dito pelo não dito é uma receita de bolo assim que pelo menos ela vem funcionando para a gente só que tem muita oportunidade de você acertar a dosagem de cada ingrediente né mas o que a gente fez foi criar áreas estendidas de dados então dentro dos departamentos inclusive varejo digital e tudo mais existem pessoas de dados então lá naquele movimento de consolidação onde a gente capacitou a galera enfim treinou essa turma foi justamente para conseguir garantir homogeneidade dentro dos job descriptions para fazer a contratação de determinado tipo de profissional a gente executar ou trazer um parceiro para executar ou trazer um body shop né no final para conseguir trabalhar aquela demanda mas dentro de guidelines específicos de governança e qualidade de dados consumindo daquela plataforma utilizando boas práticas em relação ao tipo de dado que está sendo discutido então hoje com essas áreas estendidas nós combinamos algumas batalhas alguns jogos então por exemplo determinado esquema ele é trabalhado dessa forma essa é a lógica essa é a regra então se você quer daqui que vem o dado você quer consumir a parte de faturamento você não tem que fazer a modelagem de faturamento porque uma que vai ser ineficiente que ela tem uma série de você replica o faturamento de novo não faz o menor sentido tem gente que faz isso não isso só acontece cada um que fatura cada um que calcula de um jeito não me dá base de pedido eu faço faturamento de novo ah obrigado exatamente não cara não dá então esse tipo de coisa a gente resolveu com essas células estendidas falando olha qual que é como é que é o seu dataset o que a gente precisa trabalhar mas essa pessoa é funcionária daquela área ela não é é uma pessoa de dados é uma pessoa da área de negócios que foi treinada e capacitada em dados ela não é um funcionário da tua área você descentralizou descentralizamos você criou os dados principais vamos dizer assim eles estão numa determinada base que você tem analistas dentro das áreas que consomem esses dados isso isso exatamente o movimento que a gente fez foi trabalhar em cima de plataforma de dados por isso que Databricks veio como uma luva para dentro dessa estratégia então lá dentro a gente consegue garantir governança da integração até dentro do nosso pipeline com todas as modelagens específicas e saindo do modelo é um modelo estendido nosso saindo do medalhão que é para quem conhece que foi escutar modelo um pouquinho mais estendido existe uma etapa ali que é a área projetizada é um sandbox no final do dia então esse sandbox as pessoas elas conseguem trabalhar as informações da forma como faz sentido só que daí tem que ter um apoio consultivo da nossa estrutura e aí abdicamos dessa governança lá no passado então a gente precisa correr atrás de algumas coisas até hoje para que a pessoa ao invés de fazer ou replicar o faturamento ela consuma a tabela sedoca que é ali que está toda a massa da informação e ele vai consumir aquilo entende? porque ele reporta um dado errado e aí pegando o gancho das reuniões sempre quando você tem disparidade de QPI o problema é no dado e quando o problema é no dado o problema é de TI aí uma das coisas que a gente começou a movimentar foi desconstruir a ideia de que TI é responsável pelo dado nós temos a custódia sistêmica eu tenho a chave do cofre então eu posso abrir esse cofre você me fala o que é para fazer dentro daquele espaço então a gente começou a trabalhar isso para desmistificar e trazer uma responsabilidade toda a visão de stewardship para essas áreas departamentais acesso por exemplo a informação tem um processo esse procedimento ele precisa ser respeitado preenche uma série de coisas isso é validado por um data steward que é o responsável daquele conjunto de informações tem um mapa e essa aprovação é realizada autenticada no nosso AD por exemplo para a gente ter tracking rastreabilidade de tudo que está acontecendo e libera e isso para que as pessoas que estão manipulando sejam responsáveis pelo dado que está sendo reportado e se não tem alguma atualização a gente consiga ter visibilidade do que é foi um erro na transformação o dado não chegou o que está acontecendo então tem gates de validação para reduzir esse tipo de problema ele acontece é óbvio que acontece porque é volátil essa estrutura mas reduziu bastante eu vi um dado do Gartner recente aqui até uma pergunta fora do script ela fala que até 2027 70% das empresas vão ter áreas construindo tecnologia sem contratando tecnologia sem conhecimento da TI isso acontece com você como é que funciona não isso acontece em outros lugares não acontece como é que é isso cara explica para o pessoal porque que isso é um absurdo por que que isso é ruim cara é um absurdo porque quando você tem uma operação clandestina você passa a não ter visibilidade daquilo clandestina no final do dia é isso shadow IT é o shadow IT tem cliente se cadastrando ali de repente transacionando algum se relacionando com a empresa de alguma forma sem visibilidade nenhuma da área de TI é o que que acontece qual que é o grande problema disso uma área de TI eu acredito bastante que o time de tecnologia ele é um time que precisa ser cross na companhia ele precisa ter a visão end to end sabe do que que acontece na produção o que acontece na estratégia de venda e por aí vai precisa ter uma noção de todo esse ponto então uma vez que você entende do negócio e dos processos que rodam aqui em cada etapa dessa jornada você começa a ter a visão do landscape de tecnologia e aí à medida que a estratégia da companhia ela vai sendo desenhada e redirecionada o grande transatlântico você também consegue fazer as adequações de tecnologia por obsolescência programada entre outras coisas diversas adequações assim como um time lá para rodar uma camada um MRP camada de MES precisa estar atento a parte de atualização de maquinário atualização de PLCs de Modbus protocolos e uma série de outras coisas que são mega importantes isso querendo ou não essa parte de tecnologia automação ela é uma verdade também para a tecnologia da informação então a operação do Shadow IT ela acontece só que ela é ruim por isso você não consegue ter governança você não tem visibilidade do que está sendo feito aquilo está atendendo uma necessidade pontual de um único cara mas ela poderia ser posicionada num roadmap estratégico de maior impacto e sobretudo de reuso porque aquela dor pode ser a dor do coleguinha do outro lado e é muito o que a gente falou de dados de reuso da informação Vila, a gente vai chegando aqui para o final do podcast e eu não podia deixar de trazer esse tema de inteligência artificial e de interactive AI e aí eu queria que você pudesse explicar de duas formas a pergunta ela tem dois dois aspectos o primeiro aspecto é como que você vê AI e DNA afetando o processo de dados então todo esse processo que você explicou toda essa jornada pela qual você comentou aonde você vê impactos ou melhorias produtividade ganho para uso finops seja onde for e o que ela traz de desafio para a área de dados uma vez que você vai começar a trabalhar com dados semi-estruturados não estruturados começa a trazer outras outras realidades que a empresa provavelmente até então não trabalhava então outras áreas de negócio começam a trabalhar ou com parceiros ou internamente com o generative AI para dados é uma novidade também então o que você está observando no curto prazo hoje nesses dois lados tanto você como gestor na parte de dados com o que você pode utilizar quanto a empresa usando como isso afeta você na área de dados tá bom o movimento de JNI não é uma novidade JNI é o assunto que está tendo maior discussão nesse momento e hoje eu a vejo da seguinte forma dois aspectos um aspecto que está atrelado à eficiência da nossa operação aqui no dia a dia então estou falando de assistentes para desenvolvimento do nosso pipeline criar otimizações assim como gerar otimizações para dentro do negócio para áreas jurídicas para áreas de venda assim whatever assim como construção de modelos com a pauta de JNI utilizando de LLM então para especificidades de negócios então hoje ela tem um leque de oportunidades bem grande tanto na eficiência quanto na diferenciação em alguma medida e a gente tem buscado trabalhar esse tipo de coisa para a ótica de dados o grande desafio que eu vejo é governança governança de dados acho que a grande maioria das empresas que eu converso todo mundo fala é governança é governança a pauta é governança o que de dado está saindo e eu não sei o que de dado exatamente e a governança ela vai tratar sobre temas independente da tecnologia que está sendo utilizada mas tendo o JNI como spotlight esse cara para a gente trabalhar com o dado independente de como ele vier qual o formato estruturado semi-estruturado não estruturado a gente precisa entender tá beleza qual que é eu preciso gravar tudo isso eu preciso armazenar de fato de novo passa pelo início exato qual é o desafio qual é a dor qual é o objetivo de negócio que a gente precisa alcançar porque daí você começa a fazer uns recortes e ter estratégias de armazenamento esfriamento de dados ter otimização dentro da tua plataforma e isso sem o uso de AI vai ser um tanto quanto desafiador essa é a minha opinião por isso que a gente vem buscando fazer uma otimização do nosso catálogo busca semântica do nosso catálogo com o uso de aplicação AI em governança assim como segregação de acesso permissionamento o PII e por aí vai tem muita coisa que as pessoas quem não está estudando AI mais profundamente mas o movimento de open source de AI ele tem trazido disponibilidade de pequenos componentes de AI que são muito melhores usando o GNI do que eram anteriormente então semântica por exemplo busca semântica classificadores parsers né então por exemplo lá no mercado financeiro a gente a gente trabalha muito com PDF infelizmente então você tem que parciar PDF cara tem os parsers novos baseados que vieram de estudos de LLM ele consegue parciar tabela quebrada entre página dentro de um PDF te tira o dado certinho organizado coisa que antes não era tão fácil de fazer classificação de dados e busca sintetização de dados ou seja o PDF não serve mais para nada o objetivo do PDF para proteger o dado agora você parceia ele perfeitamente e traz para cá então tem uma só o uso do LLM e tudo mais ele é legal mas está sendo construído toda uma arquitetura um monte de componentes que quem tem uma estratégia de dados um pouco mais avançada pode se utilizar disso sem dúvida sem dúvida por isso por essa razão o desenho de uma plataforma é fundamental você conseguir orquestrar todo esse processo escolher qual que você quer escolher em qual medida ideal ser bem cirúrgico do que você quer trabalhar com aquele tipo de tecnologia mas o nosso foco é utilizar AI neste momento fora os projetos que tangem o negócio de maneira direta como parte de PDF contratos e por aí vai mas também para a parte de governança desses datasets que eu comentei para vocês e vai otimizar a nossa infraestrutura como um todo vou conseguir ter uma visão da linhagem dos dados num outro nível de exploração e de reutilização desses dados com recomendações de uso de tabela de esquema e construção também das views então é aqui que a gente está focando para ter um poder de escala porque se não em algum momento eu preciso ter um time muito maior então você precisa equilibrar como que a tecnologia pode nos ajudar também nesse sentido gerar performance e otimizar a nossa escala e o impacto que isso pode gerar para o negócio eu achei uma palestra do Garten que ele fala que IA é o viés em escala e nesse mesmo evento foi a RSA que aconteceu agora esse ano e eles trouxeram um dado que me deixou impressionado de 70% do código que é gerado no mundo hoje ele tem falhas de segurança ele tem brechas de segurança e a IA ela aprende com esses códigos para gerar código então quando o desenvolvedor usa código acho que 42% do código gerado pela IA também tem brecha de segurança é claro que você passa isso em softwares depois para checar as brechas mais ou menos nem sempre algumas empresas tem tomado a decisão de bloquear acesso a chat APT por exemplo etc grandes bancos fizeram isso e algumas outras empresas de grande porte fizeram isso qual que é a tua opinião sobre isso até que ponto a segurança ela é tão o risco de segurança ele é tão grande em detrimento do ganho de produtividade que os colaboradores tem eu acho que a gente precisa gerar um de novo passar por um exercício de cultura assim comprometimento como usar como usar Boas práticas você precisa ter um guideline um normativo uma instrução operacional que vai te guiar qual é o melhor caminho porque assim eu super acredito nos co-pilots porque eles são um time saver no final do dia é isso falando na ótica de desenvolvimento vai ser não é um baita de um time saver os ganhos são muito grandes demais demais você tem um índice de produtividade nós temos produtividade hoje uma boa produtividade expressiva através de assistente também só que isso não elimina essa flexibilidade que o co-pilot trouxe pra você ser mais rápido no desenvolvimento de algo essa liberdade ela não vai ela não quer dizer que é uma displicência que aquilo é a verdade absoluta né então é importante que você tenha puta bom senso vamos trabalhar dessa forma essas são as etapas de análise essas são as etapas de validação que vai ter a execução de um TDD pra desenvolvimento de software quando você for fazer a parte de qualidade enfim esse tipo de approach ele tem que ser um combinado de boas práticas né pra você não matar um time saver né e também tem que encaixar dentro da metodologia de engenharia de dados de engenharia de software já existente da empresa né isso você usa TDD pra fazer desenvolvimento não é que o co-pilot vai fazer tudo pra você exatamente exatamente em que parte desse processo que ele pode ser um cara que vai me orientar e acelerar o meu ponto A ao ponto B né Vila cara queria te agradecer a gente chega aqui ao final do podcast muito obrigado pelo papo mais de uma hora da gente conversando aqui valeu mesmo eu que agradeço cara obrigado pela aula aí pelas explanações uma hora passou assim voando e cara assim usem e abusem do Vila né os contatos estão aí seu linkedin vai bombar estava comentando aqui antes do antes do do podcast que a gente aparece o linkedin bomba então estou te ajudando é uma dica para não seguir tá pessoal boa uma brincadeira mas cara obrigado aí por todo o tempo enfim por tudo que você trouxe aqui pra gente hoje legal eu que agradeço o convite Nasser e Dani obrigado mais uma vez foi um prazerzaço dividir esse conteúdo com vocês e aberto para as próximas aí valeu obrigado pessoal